Aí dá o Baltazar, o Baltazar só colocava de cabeça lá. Quem fazia sempre era eu, pra ganhar a partida, pois eu vou dar cima o Baltazar. Prepara o centro, vai centrar, suspende para a área, salta o Baltazar de cabeça! Este homem de 69 anos de idade caminha pelas areias da Praia Grande com o pensamento ainda habitando um tempo em que ele era o grande Baltazar do Corinthians. Osvaldo da Silva é santista de nascimento, mas foi jogando no Corinthians e com o nome emprestado do irmão mais velho, que se tornou um centroavante de muitos gols. Tudo isso faz parte de um tempo que ainda domina as lembranças de Osvaldo da Silva e as lembranças são sinônimo de saudades para Baltazar. A gente sente, né? Mas a idade vai chegando, a velhice vai chegando, nós somos obrigados a parar. Mas as fotos que passaram para a história expõem uma época em que Baltazar era um jovem goleador. Junto com Cláudio, Luizinho, Carboni e Mário, ele formou um ataque arrasador que marcou 103 gols no Campeonato Paulista de 51. Baltazar passou quase uma vida inteira no Corinthians. Foram 13 anos, de 46 a 59. Seus 267 gols ajudaram o Corinthians a conquistar os títulos paulistas de 51, 52 e 54. Foi neste ano do quarto centenário que Baltazar recebeu a maior homenagem que um jogador poderia ter de seus torcedores. A nação corintiana elegeu Baltazar como o craque mais querido do Brasil. A torcida corintiana é a torcida que leva o time a ganhar uma partida. O senhor sentia isso dentro de campo quando estava jogando? Para Deus me lembro, eu entrava frio dentro do campo. Eu entrava frio, você sabe o que é frio? É gelado. Eu entrava daqui a 5, 10 minutos e estava quinto. Aí começava o jogo. Para mim, começava o jogo. Com a bola nos pés, Baltazar talvez se assemelhasse ao futebol de outro centroavante de sua época. Mas ele tinha uma qualidade incomparável. Por ela foi adorado no Corinthians, criou fama e chegou à seleção brasileira. É um jogador para cabecear extraordinário. Ele abriu os braços e dava a impulsão dele fora do comum. Cabecear não é qualquer trouxa de cabecear. Baltazar provou que sabia usar a cabeça como ninguém logo no jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 50. Marcou um dos gols na vitória contra o México e com uma cabeçada maravilhosa fez o segundo da seleção no empate diante da Suíça. Eu subia mais primeiro do que eles. Eu subia primeiro do que eles. Os gols de cabeça de Baltazar ajudaram a criar um clima de esperança para que o Brasil conquistasse seu primeiro campeonato mundial. Mas aquele empate no Pacaembu fez os jornalistas cariocas tecerem uma rede de intrigas que afastou Baltazar e a maioria dos jogadores paulistas da seleção. E foi ao lado dos outros reservas que Baltazar assistiu a um desesperado Brasil cansar de centrar bolas altas na área do Uruguai em busca de um cabeceador. O resultado disso todo mundo conhece. O Brasil perdeu o jogo, a Copa e frustrou milhões de brasileiros. Eu vi só uns tempos que eu vi na TV, passou, que as bolas vinham muito altas na área. Até o locutor na época, não me lembro o nome, ele falou que se o Baltazar estivesse ali ele tinha definido a partida. Quatro anos mais tarde, Baltazar e o futebol brasileiro recuperaram as esperanças de ganhar uma Copa do Mundo. Na Suíça, Baltazar era o titular da seleção. Marcou um gol na vitória diante do México por 5 a 0 e jogou apenas mais uma partida, no empate de 1 a 1 com a Iugoslávia. Novamente, como em 50, Baltazar assistiu ao jogo mais importante do Brasil junto com as reservas da seleção. E com eles, viu em ação o maior cabeceador que já apareceu no futebol mundial. O húngaro Cossics, usando da mesma arte que deu fama a Baltazar, ajudou a Hungria a adiar por mais 4 anos o sonho brasileiro de ser campeão do mundo. Baltazar encerrou a carreira em 1961, chegou a ser técnico do Corinthians por um breve período, perambulou por alguns times menores e depois saiu das páginas dos jornais. Aos 69 anos de idade, há dois morando na Praia Grande, Oswaldo da Silva, o Baltazar, ainda vive com o pensamento voltado para uma época em que ele era um artista inigualável. E por causa dessa arte, que ele executava com uma perfeição nunca vista nos gramados brasileiros, Baltazar é lembrado sempre pelo apelido que marcou a sua vida. A gente é lembrado em todo lugar, todo lugar que você passa, eles lembram, olha lá, pulando de tal, cabecinha de... ... 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